Aqui em Sampaio, aqui é um tal de menina malandrana pra lá, falando em xílio, desenvolvido, ninguém entende nada Eu já comi varas, xereca, de sotaque diferente, já comi varas, você tá de sotaque diferente Taquei na mineira, ela falou uai, taquei na baiana, ela falou oxente Taquei na mineira, ela falou uai, taquei na baiana, ela falou oxente Mano, que bagulho louco, olha essa parada, fui comer um ampaulista Iuri Teixeira, o bravo tá online Taca parça, bota parça, só que em mim Bota, taca parça, taca, taca, bota, bota, taca parça Bota parça, só que em mim Bota parça, taca parça, bota parça Só que em mim, parça, bota parça Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar pra te machucar Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de quem é su Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na boca A bunda vai, vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na boca A bunda vai, me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na boca A bunda só preciso de você, em seu mais de mim Eu só preciso de você, WS, em seu mais de mim Socando na minha chota, bem devagar Fala DJ Pok, seu vagabundo, tá bem devagar Ela gosta assim, tô vagabundo do bom Ela gosta assim, tô vagabundo do bom Tô vagabundo do bom, tô vagabundo do bom, ela gosta sim Tô vagabundo do bom, tô vagabundo do bom, tô vagabundo do bom Ninguém nos viu uma dama da noite e tome a sua estatação Ninguém nos viu uma dama da noite e tome a sua estatação Esca se pega piranha, só notar de sangue na mão Na fila de salto alto, se impine e tira foto Tô mexendo com a minha mente, essa mina que é o meu foco Não posso contar com a sorte, essa é festa da firma Solteira no céu, sempre vontade de barriga Não quero nem saber se ela é de família Ela gosta sim Um bom malandro, respeita a vida como for Um bom malandro, respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro, eis um bom malandro Seja um bom malandro DJ Fox, DJ Fox Fala DJ Fox, seu vagabundo Vai sarrando na glock Vem roçando no aguá Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock Vem roçando no aguá Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha Cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock Vem roçando no aguá Iuri Terceira O brabo tá online Bota, parça, só que em mim Bota, paca, parça Bota, paca, paca, bota, bota, paca, parça Bota, parça, só que em mim Vai sarrando na glock Vem roçando no aguá Bota, paca, bacana Paca, parça, sangra Bota, paca, paca, Honors Tchau, tchau.